Bem-vindo a mais um quadro pré-especial, no programa de hoje trouxe Indestrutível Hulk daquele momento nova Marvel, lá de 2013, e que tem os roteiros do Mark Waid, Lani Francis Yu o nome dele é super trava-língua, no primeiro arco, dos desenhos do primeiro arco Walter Samuelson no segundo e o Matheus Caleira no terceiro, além de arte-pinalistas e coloristas diferentes Bem, esse Indestrutível Hulk é uma série que eu queria ler faz bastante tempo Ela foi publicada aqui, numa daqueles encadernados, encadernados de banca, que vinham várias histórias diferentes, mix e que geralmente era uma ou outra coisa que fazia, que era boa e não valia a pena num conjunto completo Acho que era... ah, devia ser Marvel alguma coisa, Almanac Marvel, qualquer coisa assim, esqueci qual que era o título Mas era um momento de mudança do status de vários personagens e tentativas de inovar um pouco Tentar ir por caminhos que outros autores nunca tinham ido num reflexo talvez até dos Novos 52, que tinham ocorrido em 2011 com a DC Bem, teve histórias muito legais, teve histórias não tão boas assim O Indestrutível Hulk, ele se passa logo depois daquela série Vingadores vs X-Men onde a Força Fênix chegou na Terra e causou o caos completo, se dividindo entre vários X-Men Eles lutaram e aquela zona toda O Hulk vem logo depois, mas o que mais me motiva a ler essa série foi o Mark Waid Mark Waid é um autor já da antiga geração, na geração anterior, que ainda está em atividade, obviamente Mas que se desponta principalmente nos anos 90, embora já tenha trabalhos anteriores E que ele passa por grandes momentos em alguns personagens e toda vez que ele faz alguma coisa nova Eu quero ir atrás Só que mesmo sem querer criar expectativa, eu acabo criando expectativa E eu acho que isso pecou contra essa revista, essa série do Hulk Bem, qual que é o grande diferencial desse personagem? O Hulk todo mundo sabe que é o Bruce Banner Com... às vezes ele é inteligente O Bruce Banner é um dos cientistas mais inteligentes da Marvel Mas às vezes ele controla o Hulk Às vezes ele não controla o Hulk Basicamente ele é um monstro do Médico e o Monstro Ou a ideia do título do Hulk quando ele foi criado Foi a ideia do Médico e o Monstro e aqueles conflitos e tal Bem, o personagem já passou por vários momentos Inclusive a era Professor Hulk Onde a mente do Banner Era... estava dentro do corpo do Hulk E a mente do Hulk ficava dentro do corpo do Banner Quando ele perdia completamente o controle Foi uma fase também divertida Mas nunca tinha sido feito antes Um momento onde o Hulk É o Hulk esmaga E o Banner é o maior cientista do mundo Sem querer buscar a cura Para a sua radiação gama É justamente o que ele fala Aqui nas primeiras páginas E acaba repetindo várias vezes O Hulk A mutação gama que ele tem É uma condição de existência É como um câncer É como uma doença congênita Que ele... é mais como a AIDS, vai Uma doença que acaba cometendo o corpo dele E ele não tem como curar Não existe cura Então o que ele pode fazer É aceitar aquela doença E tentar viver o melhor possível com ela Buscando tratamentos Mas sabendo que ele não está exatamente eliminando a doença O Hulk acaba sendo considerado aqui Uma doença não eliminável Uma coisa que ele vai ter carregado para o resto da vida E a partir do momento que ele pensa dessa forma E ele não vai buscar uma cura que não existe Ele resolve implantar a sua inteligência Para buscar respostas para qualquer coisa Junto então com o Tony Stark E principalmente com o Doutor... O Doutor Estranho Não, não o Doutor Estranho O Senhor Fantástico O Reed Richards Ele vai se transformar numa dessas maiores mentes do universo Marvel Criadoras Enquanto o Hulk destrói O Bruce Banner Ele cria E aí ele faz um acordo, inclusive, com a SHIELD Esse era o momento que a SHIELD ainda existia Ainda era a principal agência reguladora da segurança no mundo inteiro E aí nesse acordo Ele pode servir como arma para SHIELD Para destruir as coisas mais impossíveis Possíveis encontradas no universo E ele também é essa mente criativa Que ele quer deixar um legado para o resto do mundo Bem, a premissa é essa A premissa é bem interessante Mas a execução, pelo menos o primeiro arco Eu achei o primeiro arco muito chatinho A gente tem as primeiras cinco edições Tem até a participação especial do Homem de Ferro Um ciúme enorme do Bruce Banner Porque agora o Banner ele vai fazer um monte de coisa Enquanto o Homem de Ferro ele só faz armadura E para por aí Então tem essas relações Aparecem outras relações Aparecem outros A gente vê as primeiras missões do Bruce Banner como Hulk Agente da SHIELD Da equipe de cientistas que vai fazer parte Da equipe dessa pesquisa e aplicação científica Que o Bruce Banner quer dar Então são maiores especialistas possíveis Que não tem medo de uma criatura verde gigante Que pode aparecer a qualquer momento do lado deles E aí isso aí vai acontecendo E tipo, basicamente esse primeiro arco Eu não gostei A arte do Francis Lennon também não me agrada Ainda mais tem essa colorização que é do Sunny Go Que não sei Ele trabalha muito com um excesso de reflexo Basicamente E esse excesso de reflexo Em muitos casos Traz uma Não sei Traz uma arte fragmentada Que eu não achei legal Eu acho que não ficou bacana não Tem algumas artes interessantes Acho que O momento de transformação dele Em uma das páginas Então essas splash pages enormes Que toma o volume inteiro Elas são mais legais Olha só esse ataque desses Leviatans Mas no geral eu não gosto muito da arte O roteiro também não estava me agradando Enfim, eu estava desanimado bastante Assim, na primeira metade desse encadernado Aí a gente chega na segunda metade Na segunda metade tem o roteiro O roteiro continua sendo o Mark Waid Mas os desenhos são do Walter Simonson O Walter Simonson também não está na melhor das suas formas Aqui parece até que ele está emulando um pouco O traço do Romitinha Ou pelo menos se aproxima muito do traço do Romitinha Mas A história que mostra Essa equipe de cientistas Descobrindo um portal Ou abrindo um portal A partir de um experimento científico Para Yotohen Aí eles encontram um Thor Mas um Thor do passado Que não conhece os heróis da Marvel ainda Foi divertida a história Foi bem divertida a história Assim como a história seguinte Aqui os desenhos mudam de novo Esse último arco se passa em Nova York Com participação especial do Demolidor Olha só aqui um pouco da arte E tem os desenhos do Matheus Caleiro Eu acho que é o desenho mais legal De todo esse encadernado O que mais funciona Dos três arcos Eu acho que o roteiro mais legal É o arco que eles vão para Yotohen Mas esse arco do Demolidor em Nova York Ele é divertido Ele tem uma interação muito boa Quase um team up Do Demolidor com o Hulk Nessa edição Embora a edição passada também Eram team ups E se for analisar bem Todo o roteiro do Mark Waid Tem team up nesse indestrutível Hulk Mas vou parar por aqui Essa análise Porque eu já estou fazendo uma digressão enorme O que vale é que Esses dois últimos arcos Ou seja, a metade do encadernado É legal Pelo menos para mim Eu gostei bastante da metade final do encadernado A primeira metade eu não gostei tanto Porém A história A premissa da história A ideia principal Desse Hulk Agente da SHIELD Eu achei legal E acho que vale a pena Vale a pena pelo menos ter um conhecimento Ir atrás de alguns arcos Para ler Para ver como que ela funciona Olha só mais um pouco da arte Do Francis Lemieux O problema É que O problema aqui No Brasil É que essa edição Do Nestrutível Hulk Ela corresponde Às dez primeiras edições Do Mark Waid À frente do personagem De um total de vinte Mas essa edição Foi publicada em 2016 Então A gente está em 2022 Dificilmente A Panini vai publicar A continuação E o próximo arco Ia ter viagem no tempo E eu estava super na pilha De ler esse próximo arco Mas Eu vou ter que ir atrás Das revistas Da Marvel Marvel alguma coisa Almanac Marvel Qualquer coisa assim Que foi lançado Se isso aqui é de 2013 Em 2014 2015 Aqui no Brasil Enfim Esse é o Indestrutível Hulk Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vocês leram Essa fase no momento Que foi lançado Ou compraram esse encadernado Da nova Marvel Comente aqui nos comentários A gente conversa Pelos comentários Troca essas figurinhas Enquanto isso Me siga no Instagram No arroba Verso do Galo Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tenho também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e os amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Sempre tem várias recomendações Então dá para escutar Qualquer um A qualquer momento E eles Você pode encontrar Em qualquer agregador de áudio Como Spotify Ou Anchorage Também tem link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon A ajuda muito o canal Isso aqui eu comprei pela Amazon Só naquelas promoções Muito fortes Que valia bastante a pena Comprar Até porque eu queria a revista E no preço atual É provável que Essa revista Do Incrível Hulk O preço cheio De quando ela foi lançada Em 2016 Deve ser o preço De um encadernado Capacartonado de banca Atualmente Mas é só uma Puxada de Acho que não é tanto assim Deve ser na faixa Dos R$60 Enfim Não vou reclamar De preço Porque se eu for reclamar De preço Eu vou ficar reclamando De preço Todo o santo vídeo Porque está impossível Atualmente Mas enfim Vamos ficar por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos